Música Tarde de quinta-feira aqui na cidade de Pedro II, estamos aqui na PI 216 Próximo ao açude Joana, próximo ao portal aqui de Pedro II Um acidente que aconteceu agora há pouco, a gente vê aqui nas imagens, caminhão Baú Ele seguia destino a Pedro II e um motoqueiro descia sentido aqui ao açude Joana Seguia sentido a Piripiri e colidiu aqui nessa lateral do caminhão Infelizmente, veio a óbito o motoqueiro A gente vê aqui, olha a pancada, a violência da pancada que você vê aqui As imagens de que o motoqueiro colidiu aqui Colidiu exatamente aqui nessa lateral do caminhão Olha como ficou aqui, aqui tem marcas inclusive também de sangue aqui próximo ao caminhão Uma batida muito violenta, colisão muito violenta aqui Nas margens do açude Joana aqui, na PI 216, próximo ao portal A vítima, só para ter uma ideia onde ela ficou com essa colisão Ela está lá na frente, mostra aqui as imagens Lá próximo a gente mostra as imagens aqui A moto, na pessoa da vítima Infelizmente a polícia veio agora há pouco, já fez o isolamento da área aqui A polícia fez o isolamento agora há pouco da área Se encontra aqui na frente a moto, ficou totalmente tandificada Infelizmente a pessoa é identificada como Batista Vê a óbito com essa colisão agora há pouco aqui na cidade de Pedro II Essa informação, identificada como Batista Após sofrer essa colisão, ele seguia sentido a Piripiri E colidiu frontalmente, colidiu aqui na lateral desse caminhão, o baú E seguia sentido a cidade de Pedro II MÚSICA MÚSICA MÚSICA